Vamos deixar sua saúde em plena harmonia com a sua rotina? Vamos! Final de ano tá aí, ó. Se aproxima e com ele as festas recheadas de... Ai, delícias, mesa farta, cheia de comidinhas que eu amo, bebidinhas, pratos típicos, aquelas guloseimas que você só come praticamente uma vez por ano. E por isso, aprecia sem moderação. E aí, além de engordar muitos quilinhos, você sobrecarrega o seu fígado que reclama. Bom, vamos prepará-lo então para o que tá por vir? Que nos auxilia nessa tarefa. É a minha queridinha sua também, a nutricionista Carolina Santos. Carol, meu amor, como vai você? Oi, Rony, tudo bem? Vai começar a fim de ano, né? Com fraternizações, esse é o mês, né? A gente tava falando agora, né, em off. Meu Deus do céu! Eu falo aqui toda hora isso. Em janeiro, eu começo a sofrer, porque eu sei que dezembro vai chegar. É. Todo mundo fica estenuado, ninguém aguenta. Controle de peso. Não, todo mundo enlouquece. Em todos os sentidos. É, porque esse imediatismo, todo mundo quer tudo em dezembro. É, verdade, não é por aí, né? Somos muito exigentes. Nossa. É, ao longo do ano a gente tem que se cuidar, né? É, lógico. Sem dúvida nenhuma. Bom, muita gente, Carol, não entende a real importância desse órgão que eu hipervalorizo, né? Por que que o fígado é tão importante? É, Rony, realmente. O fígado, ele é um órgão extremamente importante porque ele faz a detoxificação, né? O que que é isso? Na realidade, ele tem 60% de enzimas que fazem a biotransformação de xenobióticos. O que que essas palavras... Meu Deus! Sim. É, xenobióticos são substâncias químicas que muitas vezes a gente adquire pela alimentação. Exemplo, aditivos químicos, né? Alimentares, corantes, conservantes, a bebida alcoólica, por exemplo, pesticidas, herbicidas, metais tóxicos e remédios, os medicamentos também. Então, ele ajuda a melhorar essa capacidade, né? Do fígado pra eliminar essas substâncias pelo rim. Então, é muito importante. Ele ajuda a desintoxicar o organismo, realmente, né? E, além disso, ele ajuda na formação de bile também, que faz a digestão de gorduras, que é super importante. Também produz colesterol, 70% do colesterol que a gente precisa... Do bom colesterol? É, de todos, na realidade. Ele produz também. Então, ele é um órgão extremamente importante, fora outras funções também brilhantes. Agora, com relação ao fígado, na desintoxicação, é que a gente vai focar mais aqui também, né? Tá, tá. Bom, e aí, o verão tá chegando, né? Eu acho que eu tô praticamente nele, né? E aí, vem aquela história da alimentação mais leve, porque... Engraçado, no inverno, a gente senta o pau, né? Saladas, sucos, né? As pessoas tendem... Então, tem um monte de coisa aqui que são... Quer dizer, eu adoro verduras e vegetais e tudo, mas muita gente não gosta. Vamos falar... Vamos começar pelo agrião? Isso. Porque... Eu sei, porque você já me passou, que o agrião ajuda muito o fígado. Isso. O agrião, Rony, ele tem... Por isso que ele é verdinho, ele tem clorofila, né? A clorofila é um pigmento verde, lógico, que dá... Aumenta a energia celular pra fazer as funções vitais, né? Então, ajuda no metabolismo celular. E ajuda também a reduzir o risco de câncer de fígado. Então, ela protege bem o fígado. É bem legal. Quem não gosta... Outra coisa também que é interessante falar... É que o agrião tem estudo mostrando que ele ajuda a diminuir a oxidação de carcinógenos do tabaco. Então, protege um pouco o organismo contra o fumo. Exatamente. Lógico que nada substitui. Sem dúvida. Larga de fumar. Óbvio. Mas é um efeito... Garante um efeito protetor, digamos, um pouco melhor. Covinha de bruxelas. Isso. Então, esse grupo de alimentos é chamado de brássicas. É só as brássicas, né? Isso. Covinha de bruxela, covinha de flor. Isso. Brócoli, couve, né? Repolho. Repolho, enfim. Eles têm uma função muito importante, que eles têm compostos de organos sulfurados, que ajudam a modular essa biotransformação de xenobióticos que a gente falou. Que ajuda a eliminar esse excesso de toxinas, diminuindo a toxicidade do fígado. Essas substâncias que a gente acaba consumindo, que eu comentei. E o consumo de 100 gramas de repolho, tem um estudo mostrando, né? 100 gramas de repolho e 150 gramas de couve de bruxelas ajuda também a proteger o organismo aí, né? Então, é bem legal. Ainda mais ainda, né? Quando o fígado come alimentos mais gordurosos... Mas isso tem que ser uma coisa diária, né? Essa ingestão. É, então, Rony. Na realidade, é sempre bom variar os alimentos. Mas os estudos, repolho, couve de bruxelas, eles ajudam. Lógico, mesmo um brócoli, uma couve-flor, também vai ajudar. Porque são alimentos do mesmo grupo, né? Agora, o mais interessante, não é nem só isso. É que eles ajudam também a diminuir a toxicidade de etanol, também. Olha! É bem legal. De paracetamol. Que é o remédio. Que o cara enche a cara e come bastante couve. Não, e não é legal, né? Lógico que nunca é legal. Mas, principalmente, de paracetamol. Que é um remedinho que muitas pessoas acabam usando, né? Que é um analgésico, exatamente, né? Então, é bem legal que ele ajuda a proteger o organismo contra o paracetamol. Importante isso. A gente não tem a menor ideia, né? É, paracetamol. Isso. Desculpa, o etanol, principalmente o gergelim. O gergelim, que está aqui presente. Espalhado, né? Isso. O gergelim, ele tem um efeito muito legal, Rony. Que ele tem o sesamin, que é uma lignana. Que também ajuda aí, né? A melhorar a capacidade antioxidante do fígado. E também ajuda a diminuir o efeito tóxico de etanol e xenobióticos no geral, tá? Então, essas brascas é mais o paracetamol. O gergelim é o etanol, que é o álcool. Agora, o que nós temos? Rabanete. Isso. O rabanete e o nabo. E temos o nabo. Essa biotransformação que eu comentei. Então, eliminar essas substâncias químicas que a gente acaba consumindo, esses xenobióticos. Então, protege. Tem um efeito muito importante. Então, por isso que é importante a gente consumir esses alimentos. Pode ser cru, como o rabanete, o nabo, o repolho. E, de preferência, por exemplo, o brócoli, a cove, a cove-flor, é de preferência consumi-lo ao vapor. Que ele mantém mais esses nutrientes, tá? Os glicosinolatos também são outras substâncias que ajudam. Glicosinolato. Que ajuda a desintoxicar também o fígado e proteger. Então, são alimentos, Anny, que a gente tem que sim colocar. Principalmente nessa fase do ano, onde há um aumento desses xenobióticos, entre aspas. É doce, enfim, alimentos mais pesados, digamos, que a gente não tem tanto hábito de comer. E aí, acaba podendo até gerar uma dor de cabeça e toma remédio. E aí, por isso que é legal consumir esses alimentos para ajudar na proteção do fígado. Nós fizemos uma vez aqui, porque o brasileiro, ele se automedica, ele se autodiagnostica. Então, as pessoas dizem, ah, eu estou com dor de cabeça pelo fígado. Não existe isso. Sim, sim. Nós fizemos aqui, inclusive, uma pauta com, trouxemos aqui os maiores cérebros da, enfim, da dor de cabeça e tudo. Isso. E disseram o seguinte, você quando enche a cara, você tem hiperdilatação dos vasos. Vai te dar dor de cabeça. Sim, não pelo fígado. Se doer o fígado, ele diz, ai, campeã, se doer o fígado, você está perdido. Não é? Deus livre, né, Rony? Agora, você falou uma vez aqui do suco desintoxicante, sucos verdes. É, agora, né, Rony, está muito na moda esses sucos verdes. Virou moda. Virou moda, modismo, né? Era coisa de bicho grilo, hoje é que todo mundo toma. Hoje todo mundo toma, né? Até em padarias, às vezes tem, em restaurantes, enfim. O suco verde é muito legal. O que que é? O que que normalmente compõe esse suco verde? Basicamente, é uma verdura, né? A gente também pode comprar a clorofila da grama do trigo, que também é riquíssima em clorofila. Vende isso? Vende em casa de produtos naturais. Se você não tem tempo de fazer em casa, um suco verde e tal, acaba comprando essa... Você compra clorofila? É, clorofila da grama do trigo. Vem 20 gramas, mais ou menos, aqueles flaconetezinhos que você pode tomar normal, né? Ou, tomar assim, sem misturar. Ou pode também bater com uma fruta. Então, o suco verde, normalmente, ele é composto por uma fruta e uma verdura. Uma verdura mais verdinha, de preferência, como a couve, que é muito aceita e o paladar as pessoas gostam. Então, o suco verde, ele tem muita clorofila. Por isso que ele ajuda nesse metabolismo celular e também, como a gente comentou, protege o fígado contra câncer também. Isso aqui é suco de quê? Agora, esse suco de romã. Ele tem ácido elástico, que também reduz o risco de câncer de fígado, tá? Ah, então é bem legal. E é uma delícia, experimenta, Rony. É muito gostoso, o suco de romã. Suco de romã. Isso. Agora, vale ressaltar que o suco verde, ele sozinho, ele não faz milagre, Rony. Não é gostoso? Não. Então, o suco verde sozinho, ele não faz milagre. Tem pessoas que não mudam a alimentação, continuam comendo errado e aí acham que o suco verde vai fazer milagre. E não vai fazer milagre, tá? Então, assim, não é legal? Isso é como motivo. O cara tem que comer sempre. Isso, porque agora, por exemplo, quando as pessoas dão uma mudada na alimentação, mudam realmente. Acabam comendo, né? Bebendo um pouco mais de álcool, dependendo das confraternizações, comendo mais quantidade de comida, às vezes, mais gordurosa. E acham que o suco verde vai fazer um milagre. Eu acho que ela tá falando pra mim. Não. Não vai fazer. Mas ajuda, sem dúvida. Vou fazer isso. Ele vai ajudar, mas não vai fazer milagre. Lógico. Mas é bem legal. Eu sou super adepta, eu acho que muito legal. Uma coisa que eu falo sempre, que a gente estuda em biologia, e nós, botânicos, ficamos muito aborrecidos com a história das pessoas desprezarem casca. Isso, é. Porque isso é da maior importância, a casca. Eu quero que você fale, inclusive, porque as propriedades contidas em casca, entre a casca e a polpa da fruta, são as coisas mais importantes que existem. Eu como tudo com casca, tudo. Menos laranja, abacaxi, banana, eu não como com casca. Por exemplo, a lima da Pérsia, Rony. A lima da Pérsia... Eu tenho um pé em casa de lima da Pérsia. Nossa, é uma delícia, né? Mando, sabe. Só pra você ter uma ideia. Também faço crepiri. É, abarro o caso, né? Mas ela é muito gostosa mesmo. A lima da Pérsia, ela tem quercetina e rutina, que são bioflavonoides antioxidantes, e que aumentam os níveis de glutationa, que é uma enzima antioxidante. E essa glutationa, ela ajuda a proteger o fígado. Então, ela tem um efeito hepatoprotetor, diminuindo aí a toxicidade dessas substâncias que a gente acaba consumindo no fígado. E a casca da lima da Pérsia, ela ajuda bastante, porque ela tem uma média de 180 vezes mais que a hercetina e rutina, a casca. E muitas vezes as pessoas desprezam as cascas, porque elas são duras, realmente. Sim, mas você raspa... Raspa, bota num abacaxi... Ó, você pode pôr num iogurte, fica uma delícia. Pode colocar numa salada de fruta, pode pôr num suco verde, né? Então, assim, raspa de casca de limão numa fatia de abacaxi, fica uma delícia. Isso é muito comum na minha casa. E eu posso dizer que é muito bom. Então, tem que perder esse hábito de jogar. No caso das cascas de limão e laranja, também, Rony, ajudam bastante, tá? Porque o que acontece? Elas têm... Também aumenta a capacidade antioxidante dessa enzima do fígado que eu falei. Então, protege o fígado, principalmente contra paracetamol também. Consumo crônico de... Por exemplo, quem faz uso crônico, tem uma doença que gera muita dor, alguma coisa. Faz uso crônico de paracetamol, ajuda muito o consumo de casca de laranja e casca de limão. Então, essas raspinhas, porque tem monoterpenos, é uma outra substância. Os nomes é que são complicados. É, mas ajuda bastante. Então, assim, são coisinhas simples que todo mundo tem em casa e que, às vezes, acaba jogando fora, né? E os chazinhos? Isso. As infusões, né? O chá é uma planta, isso aqui. Isso, isso. As infusões. É, as infusões aqui tem cavalinha, boldo e carqueja, né? Tá. Então, todos eles são hepatoprotetores. Então, no dia, por exemplo, ah, eu vou acabar comendo a mais, comi uma coisa mais pesada. É legal tomar antes e depois, né? São chás que ajudam a proteger o fígado. Então, você tem que tomar antes... Antes e depois. Da comilança e da beberança. Isso, isso. Pode já ir ajudando, né? Proteger, porque ele também tem um efeito antioxidante. Isso, e depois também. Né? Pós-efeição, pode tomar. Porque é digestivo. Isso, ele é digestivo e o boldo, ele tem boldina, que estimula a bile, né? A produção de bile e ajuda também na digestão de gorduras. Então, coisas muito gordurosas. O boldo, além de ser hepatoprotetor, também tem esse efeito na digestão de gorduras. Então, e o chá, Rony, é legal comentar. A infusão, você pode colocar as folhinhas... Mais ou menos pra cada 200 ml de água, você coloca duas colherinhas de chá da erva e deixa uma infusão de 5 minutos, em média, e depois coa e toma até o final do dia, né? De preferência. Então, esses chás realmente valem a pena, principalmente nesse período agora de festas, né? Não, uma gracinha, minha sobrinha. A coisa mais bonitinha do mundo. E ele tão competente, você é muito queridinha. Olha, quero mandar um beijo pra Maria de Filipe. Ah, ela é uma fofa, Rony. Maria. A Maria... Dona Maria de Filipe é uma senhorinha que ela é vó de uma colega minha, Lela, que é uma fofa também. E ela adora você. Ela não perde o programa, então ela tá, assim, esperando ansiosa o seu beijo. Maria, olha aqui, ó. Beijão pra você, meu amor. Obrigada, Rony. E pra você também, Carol. Obrigada. Olha, se você quiser marcar uma consulta com essa minha bonitinha, é muito simples. Você vai telefonar para 2276-5413 ou 5594-4919. Se você quiser, pode acessar www.nutrisantos.com.br, que é um site muito bonitinho que a Carol tem. Doutora Carolina Santos está conosco, quarta-feira sim, quarta-feira não, sempre com informações importantes sobre saúde e alimentação. E agora, quarta que vem não tá, mas na outra ela tá junto. Obrigada, Rony. Fica com Deus. Tudo de bom. Você também, meu amor. Fica com Deus também. Obrigada, Carol. Tchau, querido. Beijo, beijo. Obrigada.